O Jornal Cidade está de volta e traz um convite para toda a população. Amanhã, mais um espaço público será entregue à comunidade após uma grande reforma e revitalização. Esse trabalho foi realizado na antiga estação ferroviária e em todo o entorno dela. A linha férrea deixou de ser um caminho para os trens e agora será um corredor cultural. O repórter Agnaldo Montesso antecipa o que vem por aí. Julho de 1934, a estação ferroviária é entregue à população de Varginha, 19 de novembro de 2015. Ela é totalmente revitalizada e entregue novamente à população a partir das 8 horas da noite. Da mesma forma que ela foi inaugurada há 81 anos atrás. Ao meu lado está o professor Francisco Graça de Moura, que vai falar para a gente sobre toda essa revitalização. Professor, 81 anos depois, a população então vai ter estação como ela era naquela época da inauguração, né? Nós fizemos uma revitalização monitorada pelo Conselho do Patrimônio Cultural, observando o arcabouço arquitetônico e todas as particularidades do prédio. E a revitalização teve a calafetagem do teto, a pintura de toda a estação ferroviária, a recuperação de todas as partes danificadas e fizemos um projeto elétrico inovador. E os serviços foram feitos também visando o conforto do público que pretende usufruir de um centro cultural. Fizemos um piso ecológico entre os trilhos, sem removê-los, respeitando o tombamento efetuado. Fizemos o cercamento com gradis artísticos para poder colocar uma proteção efetiva ao patrimônio público, para que ele seja preservado. E, além do mais, nós estamos acrescentando um boulevard na área natural, que será uma área de convivência. O que, na realidade, nós estamos fazendo é uma intervenção no planejamento urbano, recuperando, através da cultura, uma área, um espaço urbano degradado e aviltado através da cultura. É a tese de Charles Landry, o mais moderno planejador urbano da atualidade, o homem que revitalizou a cidade de Glasgow e atirou da decadência através exatamente da cultura, transformando-o em uma cidade criativa. Professor, a reinauguração acontece amanhã, na quinta-feira, a partir das 8 horas. Como vai ser a programação de amanhã? Amanhã, amanhã nós teremos, naturalmente, os encerramentos de placa, os discursos oficiais e o conjunto de choros e música típica nacional do Conservatório de Música fará um concerto com toda a sua habilidade, com todo o talento dos seus componentes. E hoje é um conjunto que goza de total credibilidade. Então, a gente pretendeu inaugurar, dando ao espaço a retomada de suas atividades com coisas tipicamente brasileiras. Agora, nós teremos, na sexta-feira, dia 20, todo o espaço ocupado com 30 manifestações culturais da raça negra, da herança do povo africano. É o dia da consciência negra, né? É o dia da consciência negra, no convênio, numa parceria com o Conselho Municipal da Igualdade Racial. Tem dança de maculelê, capoeira, rituais de toda a natureza que serão apresentados aqui. E sábado, nós teremos um evento importantíssimo. As escolas municipais desenvolveram um programa de empreendedorismo junto aos seus alunos. E nós teremos a primeira-feira de empreendedorismo do projeto de empreendedorismo das escolas municipais, em que, nas tendas que serão espalhadas no corredor, os alunos exporão todos os produtos provenientes de sua criatividade e de sua inventividade. E, às 10 horas da manhã, nós inauguramos o Centro de Formação Tecnológica. E também aqui vai se transformar realmente no espaço de difusão da cultura. Os projetos que já aconteciam, por exemplo, Quinta da Boa Música, Sabadão Cultural, vão ser realizados todos aqui. Além desse projeto, o Culinária na Praça, as Feiras de Economia Criativa de Maio e do Natal, os concertos natalinos, a exibição das folias de reis. Então, todos esses projetos, a Feira Literária de Vaginha, todos esses eventos serão sediados aqui no Corredor Cultural de Vaginha. Então, ele será o grande centro polarizador e irradiador de todo o processo de desenvolvimento cultural. Professor, muito obrigado pela entrevista. Então, essa reinauguração acontece nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Estação Ferroviária de Vaginha. E toda a programação você confere no site www.varginhacultural.com.br. Agnaldo Montesco para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. E nas próximas edições, você poderá acompanhar a cobertura da inauguração do Corredor Cultural.